Estamos no Rio da Várzea, divisa de município entre Rio Negro e Lapa. O rio está bastante cheio, já que estamos diante de uma semana, ou mais de uma semana com bastante chuva. Esta é a estrada que liga Lapa a Rio Negro. Agora estamos visualizando o sentido Rio Negro. Um impetuoso rio, bastante cheio, devido às chuvas recentes. A ponte, construída há alguns anos, substituiu uma antiga ponte de madeira que interligava os dois lados do rio. O barulho dos pássaros, da natureza. O silêncio. Estamos em montagem antes. Falei em silêncio, vem uma moto a todo vapor. Então vamosIndêncio ao manju. Obrigado.